Fábrica de Beats Hoje eu te liguei, mas você não me atendeu Então já pensei, o que será que aconteceu? Você sabe que eu não posso, fica sem ouvir sua voz Então me atende logo, que eu já tô pensando em nós Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Eu vou deixar rolar, baby Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar, baby Então pode me ligar Eu vou deixar rolar, baby Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar, baby Então pode me ligar Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Oh minha princesa, minha mamacita Você vai subir a minha adrenalina O seu sorriso de mulher, do seu olhar de menina Oh minha princesa, minha mamacita Você vai subir a minha adrenalina O seu sorriso de mulher, do seu olhar de menina Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem As suas flores eu vi O seu bilhete eu vi O seu presente eu vi Você me faz feliz As suas flores eu vi O seu bilhete eu vi O seu presente eu vi O seu presente eu vi Você me faz feliz Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar, baby Eu vou deixar rolar Então pode me ligar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem Bateu saudade em mim, fui procurar você Você me deixa assim, só você me faz tão bem A minha princesa, a minha mamacita Você vai subir a minha adrenalina Dançadinha, né? Me foca A minha princesa, a minha mãe Não, 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 não faz isso que é feio Não é bonito sim, ó É feio? É feio, é de pó Ah, é legal. Já. Gente, tá caindo fogo em mim. É, agora sim.